Boa notícia do dia? Sim, vamos nessa. A boa notícia do dia. Oferecimento Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. E já é tradição aqui na segunda-feira a gente trazer as vagas de emprego, né? 1.492 novas vagas de emprego no Cine Municipal aqui em Porto Alegre. Destas, 73 são oportunidades exclusivas para pessoas com deficiência. O destaque é para 114 oportunidades para assistente de vendas, 98 para pedreiro e 60 para entrevistador de pesquisa de mercado. E para PCDs, pessoas com deficiência, há 40 vagas para auxiliar na linha de produção. As oportunidades são para diversos níveis de escolaridade. Muitas também não exigem experiência, uma vez que é oferecido treinamento pela própria empresa. E as principais exigências aí são disponibilidade de horário para se adequar ao que a empresa está ofertando aí na sua vaga de emprego. Interessados podem retirar a carta de encaminhamento no Cine Municipal que fica na Sepúlveda. Eu sempre lembro que essa é a avenida ali da Feira do Livro, né? Entre a Praça da Alfândega e o Pórtico Central. A feira está chegando, gente. Ali perto do Pórtico do Cais Mauá, no centro, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde. O pessoal me perguntou aqui, para repetir o endereço lá...